O cartão de pagamento de defesa civil que vai facilitar o repasse dos recursos do governo federal para ações de defesa civil foi regulamentado. A repórter Priscila Machado tem os detalhes de como esse cartão deve ser usado. O cartão poderá ser usado na compra de cobertores, remédios. Quem explica para a gente é o secretário nacional de defesa civil, Humberto Viana. Secretário, quem vai poder utilizar esse cartão e em que situação? Todos os estados e todos os municípios que decretarem situação de emergência ou estado de calamidade e que essa situação de emergência ou estado de calamidade seja reconhecido pelo Ministério da Integração através da Secretaria Nacional de Defesa Civil. E como será feito o repasse para os municípios? Através de transferência dos recursos para que os municípios com ordenador de despesa, com CNPJ do município e com a conta bancária aberta exclusivamente para esse fim. E vai ter uma fiscalização? O cartão de pagamento de defesa civil é na modalidade débito. E nós fizemos isso porque o próprio cartão, ele terá a transparência de no momento e no ato da compra possamos verificar online quem está comprando, o valor da compra e o local. Portanto, dá a transparência que nós precisamos e, sobretudo, a velocidade que esse recurso possa chegar a estados e municípios. Obrigada pela entrevista. Lembrando, então, que o cartão só poderá ser utilizado na modalidade débito.